Olá, ouvintes e amigos da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Ana Carolina Pérez e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, homossexualidade. E o que o Espiritismo fala disso? Estamos aqui com Marta Batista, apresentadora do Falando de Espiritismo, e com a psicóloga Janice Sampaio. Marta, eu queria saber o que o Espiritismo fala sobre esse assunto tão polêmico. Para quem ainda não entendeu ou tem dúvidas sobre esse assunto, sobre o que a doutrina fala sobre isso, queria saber um pouquinho do seu conhecimento, o que você tem para passar para os nossos ouvintes e amigos. Olha, o que nós temos é a questão 202 do Livro dos Espíritos, que nos dá um norte acerca dessa questão. Ele diz, quando errante, que prefere o Espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E a resposta é breve. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então, na realidade, a gente vê aqui, claramente, que existe uma liberdade para o Espírito, e tudo vai ser dependente do que ele necessita para o seu próprio crescimento. Então, a gente pode observar que isso está em aberto. Não existe nada que diga, olha, só pode encarnar assim, reencarnar assim ou dessa forma. Então, existe uma liberdade e a gente, então, trabalhando isso com a base, uma das grandes bandeiras da doutrina, que é a caridade, nós vamos, então, receber essas pessoas entendendo que elas estão, assim como nós, passando por provas. Essa é a visão que a doutrina espírita nos oferece, muito embora nós percebamos, às vezes, algumas dificuldades, preconceitos no movimento espírita. Lembrando também que, na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec deixa bem claro que, para você ser espírita, não pode ter espírito de sistema. Janice, agora eu quero saber a sua opinião. O que a ciência diz sobre isso? O que a psicologia diz sobre a homossexualidade? Como ela explica isso? Ela explica que a homossexualidade é natural. Dentro dessa naturalidade, nós vamos ver que é assim que a homossexualidade precisa ser vista, com naturalidade, porque é natural, mas não é normal. Não nessa contemporaneidade, porque a homossexualidade já foi normal. Normal é o que diz a regra, diz respeito às regras. O que é normal é aquilo que a norma aceita. Então, na Grécia Antiga, na sociedade greco-romana da Antiguidade, a homossexualidade era normal. Inclusive, os homens tinham prazer com os homens, e a mulher era somente para a procriação. Depois, pela introdução da igreja no sistema de governo, a homossexualidade foi criminalizada. E aí, a partir de 1973, a Associação Psiquiátrica dos Estados Unidos, americana, retirou a homossexualidade do rol das doenças psiquiátricas, que até então era tida como homossexualismo. E aí, a partir de 1973, tiraram essa pecha de doença, então virou de homossexualismo para a homossexualidade. Então, não é doença. Hoje, essa sociedade americana, ela edita um manual dos transtornos psiquiátricos, que é chamado DSM, que nós já estamos no DSM-5. Hoje, na última versão, o DSM-5, já não existe mais nem a homossexualidade nem a transexualidade como doença. O que vai trazer a esse respeito, como ainda um transtorno psiquiátrico, psicológico, é a disforia de gênero. O que é isso? Disforia é sofrimento. Então, se há no homossexual ou no transexual um sofrimento em relação à sua identidade de gênero, a isso sim nós vamos tratar. Tanto que, tanto o Conselho de Psicologia quanto o de Medicina, não existe um tratamento para que a pessoa deixe de ser homossexual ou transexual. O que nós vamos tratar é se essa condição da pessoa traz um sofrimento. Se há um sofrimento, nós vamos, então, tratar do sofrimento, para que a pessoa se aceite na condição que é. Então, essa hoje é a visão da ciência. A Janice estava aqui falando agora sobre a questão do sofrimento. E muitos dos nossos ouvintes relatam casos de suicídio. Muitas vezes não tem a mínima relação com a homossexualidade. Mas o sofrimento que a homossexualidade traz, por conta de preconceito e de aceitação com o outro, do outro aceitar a homossexualidade, é um problema que o Espiritismo hoje até tem levado em consideração. O que você diria? De que maneira a doutrina espírita pode ajudar esse homossexual que está se sentindo não tão aceito pela família, pelos amigos? O que a doutrina explica sobre isso? Porque esse é um problema que a doutrina precisa começar a levar em consideração, né? Sem dúvida. Para que ele perceba isso, é necessário que ele tenha algum tipo de contato com a doutrina, né? Que ele veja nos livros, que ele esteja, porque ele não pode depender do que falam. Porque essa divulgação pode não ser muito adequada. Então ele vai depender, e isso é o correto para se estudar doutrina espírita, é de buscar nos livros a orientação que vai ser mostrada para ele, que ele é uma pessoa, como qualquer um de nós, está em condição de provas, né? Ele tem um determinado tipo de provas e ele não é menor nem pior, ele é diferente. Assim como nós, nas nossas provas, temos essa diversidade. Então o Espiritismo vai ajudá-lo, mostrando que ele não é diferente no sentido ruim, negativo, que ele é igual a todos, né? Que ele está numa condição de prova e que ele merece todo o respeito. Ele é um Espírito rumo à felicidade, buscando essa plenitude, né? Através da perfeição, que é a busca de todo o Espírito, né? Então essa certeza que a doutrina espírita lhe dá, até porque é uma doutrina que não trabalha com o preconceito, isso vai lhe dar cada vez mais uma segurança e vai fazer com que ele caminhe cada vez mais firme nessa busca que todos nós realizamos, né? Que é a busca da felicidade. Janice, eu queria saber de você como é que a família pode ajudar em um momento de dificuldade, para a gente terminar aqui, para explicar para os nossos ouvintes como é que a família pode ajudar nesse momento, os amigos, como é que a pessoa pode perceber que, devido à falta de aceitação, é preciso procurar uma ajuda psicológica? Explica para a gente como é que as pessoas podem ajudar quem está com dificuldades de aceitação e de contornar o preconceito, porque é muito difícil combater o preconceito, a gente sabe disso. O que você recomenda como psicóloga? Pois é, nós precisamos, sempre que há um sofrimento, buscar ajuda, se nós não estamos dando conta. É muito difícil nós entendermos o diferente como algo normal. Se apresenta-se uma diferença, nós temos uma tendência a recuar, a combater, porque é muito mais confortável nós lidarmos com o igual. Então, esse é o primeiro passo. Só que nós precisamos lembrar que são as diferenças que nos movem, que nos fazem progredir na vida. Se nós ficarmos sempre num movimento confortável do conhecido, a gente não se movimenta. Então, é exatamente o diferente que vem nos ensinar. Então, receber em nossos lares espíritos nessas condições de estarem com provas a respeito da sua sexualidade, é um aprendizado para toda a família. E que nós precisamos, primeiro, abraçar esse ser, porque ele não pode encontrar na família aquilo que ele já vai encontrar na sociedade, que é uma sociedade muito preconceituosa, muito sexista, muito machista. Então, dentro da família e junto com os amigos, ele tem que receber todo o apoio para ele se sentir uma pessoa digna, para ele se sentir uma pessoa amada, um filho de Deus, que é digno e que tem que buscar a sua dignidade. Porque, muitas vezes, nós expulsamos esses seres das casas, das religiões, e esses seres, então, vão para os guetos, vão se prostituir por falta de opção. E aí nós vamos ter um outro preconceito com relação ao homossexual, é dizer que ele é promíscuo e que isso não é verdade. Ele, às vezes, acaba sendo por falta de opção. Então, nós precisamos apoiar, levar para fazer terapia, os pais também, porque não basta nós acharmos que o outro tem problema. Se nós não estamos conseguindo aceitar a diferença, o problema é nosso. Certa vez, uma mãe foi buscar, junto a Chico, uma orientação, porque o seu filho era homossexual, e o Espírito veio e mandou um recado. Ela veio buscar, eu preciso de uma ajuda para o meu filho. E aí o Espírito deu o recado através de Chico. Busque ajuda você, o seu filho é normal, quem precisa de ajuda é você. Então, é exatamente isso, a gente precisa entender aonde que está a dificuldade. Se nós temos dificuldade de aceitar, vamos acolher essa dificuldade, vamos trabalhar. Vamos fazer uma terapia de família, vamos fazer uma terapia individual, vamos buscar ajuda, vamos orar ao Pai. Pai, me ajuda a acolher e aceitar essa diferença que eu não estou dando conta. e olhar para dentro de si, porque muitas vezes aquela questão que nós não aceitamos no outro são questões mal resolvidas dentro de nós. E nós sabemos, como Chico Xavier bem dizia, que nós, seres humanos aqui encarnados, precisamos muito de educação sexual. O problema é encontrarmos professores para isso. Porque, na matéria de sexo, todos nós temos dificuldades. É um assunto ainda tabu, onde nós não falamos abertamente, onde os casais não falam entre si, eu sou terapeuta de casal. Existe muito conflito na área sexual, porque eles não conversam, porque a gente não tem educação sexual dentro das casas, porque hoje é permitido fazer muito sexo, mas não se fala sobre. Então, se faz aquilo que nem se sabe como fazer. Muitas vezes a pessoa faz um sexo para atender uma demanda e não sabe dentro de si o que aquilo acarreta. Então, ensinar esses nossos filhos nessa condição, nessa vivência homossexual, que eles são dignos e que por isso tem que buscar a sua dignidade. A dignidade de ser o que é, de saber que tem valor e que ele não é menos porque ele é diferente. Então, nós precisamos acolher esses filhos, esses parentes, esses amigos, esses alunos, quer sejam onde estiverem. E, principalmente, nós religiosos, precisamos acolhê-los nas nossas casas espíritas para que possamos aproximá-los de Deus e não afastá-los. Gente, essa foi Janice Sampaio. Estamos aqui também com Marta Batista. Marta, para finalizar, deixe a sua chamada, o seu pedido para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro escutarem o Falando de Espiritismo, que trata de assuntos tão pertinentes aos dias de hoje. Todas as segundas-feiras, às 15 horas, ouçam o programa e vejam o programa Falando de Espiritismo, que agora também está ao vivo pelo Facebook. Obrigada, ouvintes. Sigam conosco nas redes sociais e em 1400am na sua emissora da Fraternidade. Obrigada. Obrigada.